Olá crianças, hoje em nossa aula de ciências nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre alimentação saudável. Aqui na página 42 do livro de vocês, nós estudaremos o assunto vegetais na alimentação, onde vocês poderão compreender que podemos comer diferentes partes dos vegetais. Portanto, realize as atividades das páginas 42, 43, 44 e 45 do livro de vocês. Vamos lá?